Os incêndios florestais do sul do Chile já consumiram mais de 40 mil hectares e avançam graças ao calor e ao vento forte na região Em todo o país, há cerca de 20 focos ativos uma situação de extrema vulnerabilidade, segundo o Ministério do Interior A maior emergência foi registrada na região de Bióbio que fica a 500 quilômetros ao sul da capital Santiago Quatro focos de incêndio já destruíram mais de 20 hectares na área Cerca de 500 pessoas tiveram de deixar a região e 160 casas foram destruídas Na semana passada, outro incêndio em um parque na Patagônia chilena resistiu aos esforços de mais de 750 brigadistas e até a segunda-feira já tinha consumido 12.795 hectares São esperados mais brigadistas nas áreas atingidas e o Chile deve receber ajuda do Brasil para tentar controlar os incêndios